O que fazer? Meu pensamento está preso àquele carnaval Volto a pisar este chão Encendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta a calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer Que fazer Será que canta a calada aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que fazer Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Eu fui pedir ao meu palpatrão Fui piorar minha situação O meu nome O meu nome foi bralista Na mesma hora Dos que iam ser Mandado embora Meu samba Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou Eu posso cantar de novo Eu sou a flor Eu sou a flor Que o vento jogou no chão Mas ficou o galho Pra outra flor brotar As minhas folhas As minhas folhas O vento pode levar As minhas folhas O vento pode levar Mas o meu perfume Eu sou a flor que o vento jogou no chão Mas ficou o galho pra outra flor brotar As minhas folhas o vento pode levar Mas o meu perfume fica boiando no ar Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo Meu samba é a voz do povo Se alguém gostou eu posso cantar de novo A voz do povo A voz do povo A voz do povo A voz do povo Samba triste Nas incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na Mibina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba das almas vencidas Samba triste As incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na Mibina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba das almas vencidas Cada boênio que passa na rua É samba sonhar com a lua Cada mulher mariposa de asas Queimadas Que desencanto nessas vidas Pela Mibina na madrugadas Samba madrugada Que desalém do céu Que desalém de meu olhar Samba triste Samba triste Samba triste Que desalém do céu Que desalém do céu Que desalém do céu Se enmie o que desalém do céu Que desalém do céu Samba Grande Se tento correr o tempo para Se paro pra ver o mundo anda Ele vem bater na minha cara A vida é sempre essa ciranda Se a noite me traz uma tristeza O dia vem cheio de alegria O que falo agora com certeza Há pouco não sei se eu diria Eu quero gritar, ninguém me escuta Está tudo preso na garganta Às vezes me cansa tanto a luta E é pra não chorar que a gente canta A gente canta A gente canta A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temo o futuro da nação A gente que sempre dança o samba Enfrenta qualquer divisão Eu vi uma luz no fim do túnel A gente canta 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 Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temo o futuro da nação A gente que sempre dança o samba Enfrenta qualquer divisão A gente canta 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 Morena minha A gente canta A gente canta A gente canta A gente canta Morena tão desamada e tão precisada de amar A sucena delicada sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio serena sem proa pra navegar E tanta beira de estrada sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo, porque sempre andei direito Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando Morena minha até quando, você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar Amigo, se andas triste, vai pra uma brincadeira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se eu falta de dinheiro, te dou trabalho na feira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se teu caso é mulher, tem a Maria Moreira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Ela gosta é de ti E é uma mulata parceira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Se te dou esse conselho É pra tu sair dessas neiras Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira O amor é muito bonito E ele não tem paz maceira Se você não quer, tem quem queira Se você não quer, tem quem queira Portanto não bota fora a tua alegria Se você não quer ter quem queira Vai viver a tua vida Que ela é breve passageira Se você não quer ter quem queira Se você não quer ter quem queira Se quer, quer Se não quer ter quem queira Vai querer, vai querer Se não quer ter quem queira Se quer, quer Se não quer ter quem queira Vai querer, vai querer Se não quer ter quem queira E se quer, quer, se não quer, tem quem queira Andy, 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 Andy Hey! Good game, guys! Yeah, maybe it was 30. Probably takes a lot of time to see. So, we can roll through them and pick the ones you want to send. Or just go to YouTube. So, next week? I think, what's going on?